Olá pessoal, seja bem-vindo aí mais uma vez ao canal Conceito Digital. Eu quero aqui mostrar para vocês a Comunidade GDA. Isso mesmo, Comunidade GDA é um grupo de pessoas, de amigos e de empreendedores na internet onde usam a ferramenta da GDA, onde ela é uma prestadora de serviço para as pessoas que desejam entrar no mercado de Bitcoin e não tem nenhuma experiência. Aqui você vai ter todo o suporte do grupo, da Comunidade GDA, você vai ter todo o suporte para você entrar nesse mercado de Bitcoin. Este é o serviço da GDA, tá? Este é o serviço. Quais são os ganhos, a forma de ganho? Bom, vocês já viram já no mercado que existiam várias empresas e estão surgindo agora de novo. Empresas onde estão criando também grupos, comunidade, para se capitalizar. Colocam um produto ou um serviço e aí esses grupos, eles se rentabilizam, se capitalizam através de ferramentas, como por exemplo aqui a ferramenta da Comunidade GDA. Então, é algo bem simples, bem fácil de entender. O que é a GDA? Primeiro, você precisa entender que a GDA é uma prestadora de serviço. É uma prestadora de serviço. Qual é o serviço da GDA? Ela presta consultoria no mercado de criptomoedas. Em principal, o Bitcoin. Em principal, o Bitcoin. Então, este é o serviço. Aqui você pode utilizar o chat deles. Vai ter aqui sempre uma pessoa disponível para poder te ajudar, te auxiliar aqui. Para você criar a carteira, criar uma carteira de Bitcoin, como criar uma carteira. Como você, talvez, se tiver interesse em conhecer o mercado de mineração, mercado de trade. Você pode pegar as dicas com a comunidade. Se é rentável a trade, se é rentável a mineração, se é rentável o investimento em hype. Como criar, qual a melhor carteira para se criar. Qual o melhor cartão para se ter hoje também. Tudo isso, a GDA está disponível aqui através de uma consultoria. E ela tem um sistema de capitalização. Um sistema onde a gente pode se rentabilizar. Com um sistema de matriz. Uma matriz forçada. Uma matriz de 5. Onde ela vai fazendo as recompras com o próprio saldo que você vai adquirindo. Através dos níveis onde você vai chegando. Quanto mais níveis você vai subindo. A própria plataforma ela vai fazendo a recompra. A recompra de entradas. Recompras de entradas onde você vai possibilitando você chegar até aqui 6.250 reais. É uma vez só? Não. É uma forma de você fazer um salário. Tá? É uma forma, um jeito. Não é somente o sistema tradicional que pode gerar um salário. Aqui também na internet, e o principal, a ferramenta da GDA, você consegue fazer um salário. Como? Primeiro, achando 5 amigos que têm interesse também de ter uma rentabilidade na internet. Tô certeza que você não terá dificuldade pra poder divulgar, compartilhar esta novidade, compartilhar aqui esta ferramenta. Então, 5 amigos que você convidar. Qual é a mensalidade aqui da consultoria? A mensalidade da consultoria é 30 reais mensais. Então, todo mês, todo mês você vai pagar uma mensalidade de 30 reais, onde te dá direito a você se capitalizar, entrar aqui dentro da matriz. Porque a matriz, ela serve tanto pra aqueles que têm habilidades pra indicar, como também aqueles que não têm habilidade pra indicar. Claro, aqueles que não indicarem, vão demorar um pouco mais pra poder chegar o resultado de 6.250 reais por mês. Mas aqueles que têm facilidade de indicar, com certeza ele vai chegar rapidamente. Mas ela é um derramamento, tá? Uma matriz de 5, que ela faz o derramamento da esquerda para a direita, né? E vai relocando toda a matriz, preenchendo as 5 posições aqui. Preencheu as 5 posições, a 6ª posição, a 6ª pessoa no caso, ela já vai preenchendo a primeira matriz. Aqui só não tem a reentrada na primeira matriz, nos primeiros indicados aqui, né? A gente não ganha da reentrada. Mas depois, no segundo nível aqui, ó, 25 pessoas, você já começa já a ganhar também as reentradas, né? Aqui os 5 livros você vai ganhar dos diretos, né? 5, 6 reais aqui dos diretos, né? Você vai ganhar dos 5 mensalmente, que vai dar 30 reais. Você vai ganhar 6 reais, 5 reais aqui no primeiro nível, 5 reais dos 25, que vai dar 125 reais. Dos 125, 4 reais de cada um dá 500 reais. E assim sucessivamente, né? E o bacana aqui é isso, que a matriz, ela faz tudo automático, né? Tudo automático. Se a pessoa entrou dentro do sistema de ganhos e ela não se ativar, o próprio sistema faz uma barredura e tira as pessoas que não se ativaram no sistema, né? É isso que acontece. Então, tá aí, já hoje tem várias formas aí na internet, já tem surgido com o mesmo conceito, né? De mensalidade. Mensal, tem um aí que agora está surgindo, não me lembro o nome, mas eu sei que o valor é de 50 reais, né? Mensal. E a proposta também é de fazer uma renda, né? Mensal também. Então, aqui a GDA, na GDA não é diferente. Só que a diferença é que é 30 reais por mês. Você convida 5 amigos, que os amigos convidam 5, que tornam-se 25. E depois, sem você perceber, não é um trabalho, com certeza não vai ser um trabalho fácil, né? Mas é possível de você chegar aí a 6.250 reais, através da comunidade GDA, uma matriz, onde a gente pode chegar num salário de 6.250 reais, tá certo? Então, fica aí mais uma dica e vamos estar conversando também aí várias vezes acerca da plataforma GDA, né? Uma forma de nós nos capitalizarmos dentro da internet para, de repente, você quiser investir em outros sites ou naquilo que você aí está com desejo no teu coração, tá certo? Então, bom final de semana para você e bons investimentos aí, é o desejo do canal Conceito Digital. Então, vamos lá.